Jornal da Itajumar, oferecimento SMX Racing Motos, peças, acessórios, preparação e suspensão. Boa tarde, live espectadores. Hoje é dia 23 de março de 2020 e hoje é segunda-feira. Estamos iniciando o Jornal da Itajumar através da TV Itajumar, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir agora no Jornal da Itajumar. Boletinho oficial sobre o coronavírus aqui em Itajumar, vocês vão conferir agora aqui no jornal. E a prefeito, vice e secretário de saúde esclarecem boatos sobre coronavírus aqui em Itajumar. O sul de Minas segue com um caso confirmado de coronavírus. Suspeitas sobem para 238. Estabelecimentos comerciais são fechados após descumprir o decreto em Poços de Caldas. Prefeitura da Extrema decreta toque de recolher para moradores entre 17 horas e 6 horas da manhã. E campanha de vacinação contra a gripe começa para idosos. Prefeituras usam terra, valas, tambores e até veículos atravessados para impedir entradas no sul de Minas. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias e apresentar os resultados. O Jornal da Itajumar está começando agora. E vamos iniciar o Jornal da Itajumar com as notícias aqui do sul de Minas. E o sul de Minas segue com um caso confirmado de coronavírus. No entanto, o número de suspeitas subiu para 238 em 61 cidades, conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na tarde deste sábado. Até o último boletim eram 197 suspeitos em 50 cidades. Ao todo, entraram na lista oficial mais de 41 casos suspeitos. Passos continua com o maior número de casos suspeitos na região. São 39. Em Varginha, vem em seguida com 29 suspeitos. Poços de Caldas segue com 19 suspeitos. Cama do Caia com 17. E Itajubá tem 10 suspeitos. O estado de Minas Gerais, até o momento, foram confirmados 55 casos. Outros 5.862 seguem em investigação. A Secretaria deixou de divulgar o número de casos descartados por cidade. Os números divulgados pelas secretarias municipais e o Ministério da Saúde não são necessariamente iguais, já que os órgãos têm horários e procedimentos distintos para a apresentação de seus boletins diários. E cerca de 100 estabelecimentos comerciais que descumpriram a ordem de suspensão das atividades determinada pelo Decreto nº 13.286, que declarou o estado de calamidade pública em Poços de Caldas, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, foram fechados até a tarde deste sábado. Segundo a Prefeitura, os estabelecimentos foram fechados após fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa Social, em parceria com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e PROCON. O descumprimento das determinações que definem as medidas para enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus caracteriza a infringência ao Código Penal Brasileiro, nos artigos 268, infligir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas, a pena de detenção de um mês a um ano e multa. E 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena de detenção de 15 dias a seis meses e multa. E a Prefeitura da Extrema decretou o toque de recolher entre as 17h e até as 6h da manhã, pelos próximos oito dias no município. Durante este período, ninguém poderá sair de casa. O município também proibiu qualquer atividade comercial e industrial durante o mesmo período. Conforme os últimos números da Secretaria Estadual de Saúde, o município tem cinco casos suspeitos do novo coronavírus. A cidade é a primeira do sul de Minas a tomar a medida para tentar conter o avanço do vírus. Conforme a Prefeitura, a restrição de funcionamento não vai se aplicar a atividades industriais relacionadas à produção, distribuição e entrega de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, distribuição e comercialização de combustíveis e farmácias e delivery de gêneros alimentícios e produtos agropecuários. Demais serviços essenciais como supermercados, mercados, açougues, padarias, peixarias, hortifruti, deverão suspender suas atividades 30 minutos antes do horário estipulado para o deslocamento de seus colaboradores até suas residências. Conforme a Prefeitura, o estabelecimento que não cumprir o decreto terá seu alvarado de funcionamento cassado e será interditado imediatamente. A medida deverá valer enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo coronavírus. E a campanha nacional de vacinação começa nesta segunda-feira, inicialmente para idosos e trabalhadores da saúde. A ação foi antecipada neste ano para ajudar na identificação de pacientes com coronavírus. A próxima etapa da campanha contra a gripe começa no dia 16 de abril e vai imunizar doentes crônicos, professores da rede pública e privada e também profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. E com a adoção de medidas de restrição devido à pandemia do coronavírus, muitas cidades do sul de Minas têm adotado o fechamento de suas entradas, principalmente para turistas. Algumas prefeituras têm bloqueado a entrada com terra, valas, tambores e até veículos atravessados na pista. Por enquanto, o sul de Minas tem um caso confirmado de coronavírus e outros 238 suspeitos em 61 cidades. Em Eloy Mendes, por exemplo, funcionários da prefeitura fecharam as principais entradas da cidade utilizando tambores e caminhões de terra. Valas também foram abertas em alguns pontos para impedir a entrada de veículos. Em Andradas, entradas também foram fechadas com tubos de concreto. O controle deverá ficar ainda mais rígido com a publicação do decreto de calamidade pública pelo governo de Minas Gerais, que prevê o fechamento das fronteiras do Estado. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. O boletim oficial da prefeitura sobre o coronavírus, vocês vão assistir daqui a pouco aqui no Jornal de Itajubá. E também vocês vão ver os resultados das loterias e os dados econômicos de hoje e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá, oferecimento SMX Racing Motos, peças, acessórios, preparação e suspensão. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos às notícias aqui da nossa cidade. E o boletim epidemiológico diário é o canal oficial da Prefeitura Municipal de Itajubá para informar a população e profissionais de saúde do município sobre os últimos dados relacionados ao Covid-19 na cidade. Confira as informações atualizadas no domingo, dia 22 de março, ontem. Então, são elas. Casos confirmados. Nenhum caso em Itajubá. Casos descartados são 3. Casos que aguardam resultados de exame são 12. Orientações. Para evitar superlotação, recomenda-se que a população fora do grupo de risco não procure hospitais e pronto-socorros. Quem tiver histórico de viagem recente, contato com algum caso suspeito ou apresentar os sintomas da doença, deve comunicar imediatamente a vigilância epidemiológica. E o prefeito de Itajubá, Rodrigo Rieira, o vice-prefeito Cristian Gonçalves e o secretário municipal de saúde, Nilo Baracho, se pronunciaram na tarde deste domingo, dia 22 de março, a respeito de algumas notícias falsas e outros assuntos envolvendo a pandemia de coronavírus. Apoiado pela Guarda Municipal e pelo comércio de Itajubá, um carro de som saiu às ruas domingo pela manhã para orientar a população a ficar em casa. Por um deslize, o locutor disse que o vírus já está na cidade, o que não é verdade. Eu vou frisar novamente isso. Por um deslize, o locutor do carro de som disse que o vírus já está na cidade, o que não é verdade. Então, esta é a informação oficial da prefeitura. Abre aspas. Ele está fazendo um belo trabalho, mas se equivocou e já pediu desculpas por isso. Não há caso confirmado na cidade. O que nós temos que fazer é evitar a chegada desse vírus e a sua propagação. Fecha aspas. Assim declarou o prefeito de Itajubá Rodrigo Reira. O vice-prefeito reforçou a importância de se confiar nas informações dos órgãos oficiais e descartar os boatos e as fake news. Abre aspas. É muito importante que a população mantenha a calma e concentre-se nas informações que realmente importam. A prefeitura tem se pronunciado através de vídeos e também divulgado em boletim diário com os números oficiais. Fecha aspas. Assim lembrou o Cristian Gonçalves, o vice-prefeito de Itajubá. Em questão dos comércios, eles abordaram ainda a continuidade dos serviços essenciais na cidade, bem como as restrições para o funcionamento do comércio. Abre aspas. Estamos com um decreto do governador que os municípios devem seguir. O comércio deverá trabalhar com delivery, não só bares, lanchonetes e restaurantes, mas lojas de material de construção e outros serviços correlatos. Fecha aspas. Assim disse o prefeito de Itajubá, Rodrigo Rieira. Estabelecimentos como farmácias, supermercados, hotfruits, casas de ração, postos de gasolina e distribuidoras de gás e água continuarão abertos respeitando as normas da Secretaria de Saúde, como a distância de dois metros entre os clientes, com marcação no piso. E em um vídeo gravado na tarde de domingo, as autoridades elogiaram a estrutura médica presente na cidade e lembraram a necessidade de valorização dos profissionais da área neste momento. Também orientou a população sobre a ida desnecessária aos postos de saúde, hospital e escola, o que sobrecarrega o sistema. Olá pessoal, estou aqui da prefeitura, neste domingo, dia 22 de março, são praticamente 5 horas da tarde, ao lado do vice-prefeito e do secretário de saúde, Nilo. Gostaria de falar de vários assuntos aqui. É o carro de som. Com o apoio do comércio de Itajubá, um carro de som apoiado pela Guarda Municipal saiu hoje avisando e aqui orientando a população para ficar em casa. No momento de deslize, um equívoco, falou que o vírus já estava na cidade. Ele já está correndo da cidade pedindo desculpas e se equivocou. Vem fazendo um belo trabalho. Mas, na verdade, é que nós temos que evitar que esse vírus chegue a Itajubá e possa se propagar. O que as proporções, todos estão acompanhando nas redes sociais, sabem. Às vezes surge um caso, desse um caso viram 10, de 10 viram 100, de 100 pode virar 1.000. E é o que nós não queremos. E se Deus quiser, com fé em Deus, nós não vamos atingir esses números. Sobre o funcionamento do comércio, eu gostaria de deixar, matar algumas dúvidas aqui. O governador soltou um decreto em que limita o funcionamento de vários órgãos. Os órgãos públicos essenciais estarão abertos. O que são esses órgãos públicos? Algumas atividades de assistência à saúde, toda a saúde, desculpe, e assistência social também. Certo? Alguns serviços de obras, por exemplo, nós não podemos parar a limpeza pública da cidade. Se surgiu algum problema de esbarrancamento, algumas obras de urgência. Sobre o comércio de nossa cidade, eu queria dizer o seguinte. Nós estamos com um decreto paralelo que vem ao encontro do que o governador diz que os municípios devem seguir, que os comércios atenderão por delivery. Delivery ou serviço de entrega, que poderá ser feito não somente por lanchonetes, por restaurante, por bares, mas também lojas de materiais de construção e outros serviços correlatos. Isso vai ter que, nós vamos ter que nos adaptar aos próximos dias e fazer esse serviço de entrega. Porque acredito que ao longo dos dias, dos meses, vai se adaptando e vai amenizando. Nós pedimos a Deus que acabe logo com isto. Mas nós temos que nos adequar a esse serviço. Agora, os serviços emergenciais, os dias essenciais, desculpe, farmácia, supermercados, mercados, quitandas, hortifruti grangeiro, casas de ração, casas que vêm de gás, águas de galão, postos de gasolina, esses continuarão abertos, mas respeitando as normas que a Secretaria de Saúde, através da vigilância, tem falado. Uma distância de dois metros cada um, com marcação no chão, não subestimar. Eu vou repetir a população. Calma, mas não subestime. O inimigo, ele é invisível. Sendo invisível, sem querer, um passa para o outro. Ou você pode receber, ou você, sem saber, está passando para outra pessoa. Então, por isso, nós estamos pedindo isolamento. Está ok? Mais informações, nós voltaremos. Está trabalhando aqui o vice-prefeito, a todo momento, do meu lado, o secretário de Saúde, o procurador jurídico com a sua equipe, enfim, a Prefeitura com a sua secretaria, estamos todos, todos preparados para enfrentar esta batalha. Que, se Deus quiser, nós vamos conseguir amenizar e vencermos aqui em Itajubá. Que Deus nos abençoe e dê tudo certo. Um grande abraço de toda a nossa equipe. Fique com Deus. E vocês vão assistir a seguir os comentários sobre as loterias feitas por Luiz Caruso, diretamente da Central Lotérica, e mais os dados econômicos de hoje, e também a previsão do tempo. Já, já a gente volta após os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica chamar o Caruso. É com você aí, Caruso. Boa tarde. Você está sintonizado na TV Itajubá. Hoje é uma segunda-feira, 23 de março de 2020. E uma segunda-feira diferente, bem diferente. Porque nós temos essa reviravolta mundial, coronavírus, e nós vamos explicar as loterias para você nessa semana difícil. Lotofácio, hoje, um milhão. Quina, hoje, quatro milhões e meio. É o maior prêmio da semana. O grande prêmio da Quina, que todos vão aproveitar, logicamente, mesmo com essa crise toda, todos vão aproveitar esse prêmio da Quina. 5.227 é o número do concurso. Nós temos uma modificação violenta da Federal. Bilhetes da Federal você vai comprar para 60 dias. Tem que esperar 90 dias, melhor. 90 dias para correr, porque a Federal tem a obrigação de vender todas as folhas de bilhete. E nós não vamos conseguir vender nessa quarentena que nós estamos passando. O dia de sorte, concurso 280. 0,2, 0,3, 10, 13, 17, 24 e 28. O mês de junho, mês sorteado. Quatro ganhadores, 550 mil, 806 para cada um. 100 mil reais vai pagar amanhã. Goiás e tem Minas Gerais também na jogada. Dupla Sena, 2.065, 04, 08, 10, 13, 17, 21, 450 mil amanhã. A Quina do primeiro sorteio, 2.663. Segundo sorteio, a Quina pagou 7.190 reais. Timania, 1.461, 16, 29, 55, 57, 69, 69, 74 e 75. Bragantino, é o time do coração. Acumulado em 6.900 mil reais. Um grande prêmio da Timania, que você vai apostar 10 dezenas por apenas 3 reais. 6 acertos, 27.690, 5 acertos, 1.348. Quina, concurso da Quina, 5.226, 24, 36, 43, 51 e a Líder, 52. Acumulado em 4 milhões e meio. A Quadra, 6.342. O Terno, 166, 04. E o Duque, 3,67. Finalmente, a Mega Sena. Nesse dia 23, você confere a Mega Sena, aqui diretamente dos Balcones da Sorte, na sua TV Itajubá. 11, 14, 15, 18, 33, 34. Só dezenas baixas. 11, 14, 15, 18, 33, 34. Um ganhador de Goiás, 15, 186, 385, 88. Sabe quanto vai pagar a Mega Sena agora na quarta-feira? Por causa dessa crise toda, 1 milhão. Quarta-feira tem 1 milhão. A Quina, de sábado, 30, 810. A Quadra, 736, 46. E você continua sintonizado. Você continua na TV Itajubá. Nós voltaremos com nova programação, falando em loterias, diretamente da Centro Lotérica. Boa tarde, cidade. E agora, vamos à cotação do dólar e do euro. Então, o dólar iniciou essa manhã com queda de 1,50% e foi cotado a R$ 5,02. E o euro também iniciou com queda de 0,27% e foi cotado a R$ 5,40. E agora, vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá devem ser de sol com nuvens durante o dia. Devemos ter períodos de céu dublado, com chuva a qualquer hora do dia. E as temperaturas variam com mínima de 13 graus. E a máxima prevista para amanhã é 26 graus. Neste momento, Itajubá está fazendo 23 graus e a umidade relativa está marcando 76%. E agora, você vai ver o filme feito hoje de manhã para ver como amanheceu o tempo aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Bom dia, webespectadores do Jornal de Itajubá. Hoje é dia 23 de março de 2020. Hoje é segunda-feira. Estamos em torno das oito e meia da manhã. E você está vendo aí a temperatura em torno de 19 graus nesta manhã. E olha como amanheceu o tempo. Totalmente limpo. Com o sol radiante. Você está vendo imagens da cidade de Itajubá. Bairro da Medicina. Vamos dar um passeio para o bairro do centro da cidade. Aí está a imagem da Igreja Nossa Senhora da Soledade, lá no centro. E lá atrás, a serra no bairro do Pinheirinho, né? E o céu continua limpo, sem nenhuma nuvem. Agora estamos aqui no bairro do Anhumas. Você vê os animais pastando. A serra limpinha, né? Pedra aguda, o céu nítido. Então, está aí, pessoal. O tempo limpo esta manhã, sem perspectiva de chuva ao longo do dia. E lembre-se, TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E é isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência do jornal de Itajubá. Estamos chegando ao final desta edição. E em tempos de pandemia do coronavírus, né? Que está assolando este planeta, né? O nosso mundo, que é o planeta Terra. Então, o que a gente sempre recomenda aqui? Que sigam as orientações dos órgãos oficiais. Lavem as mãos. Toda vez que vocês retornarem da rua, lavem as mãos. Toda vez que vocês pegarem qualquer objeto, também é importante fazer a lavagem das mãos. Se não der para lavar as mãos com água e sabão, que faça essa higienização com álcool gel. Então, isso é muito importante que vocês observem. Não só por causa do coronavírus, mas isso deveria ser já um procedimento normal das pessoas para não serem infectadas com qualquer outro tipo de doença, né? Então, é assim que tem vivido as pessoas ultimamente. E nesse estado de quarentena que estão todas as cidades do Brasil, em grande parte do mundo, né? Então, o que a gente orienta também? É no seguinte sentido. Procure informações corretas. Procure informações em vários locais. Tipo, por exemplo, no YouTube. Tem bastante informação, só que ele tem que filtrar. Porque lá, conforme eu venho falando, né? Lá, qualquer um pode postar a informação. Então, nem sempre são informações precisas. Nem sempre são informações corretas. Tem fake news e etc. Então, não fiquem somente nos órgãos oficiais também. Claro, os órgãos oficiais, eles transmitem a informação oficial. Mas, é importante você ir nesse grande canal, que chama-se YouTube, né? Que tem informações de todas as pessoas. Mas, analise. Sempre analise com senso crítico. Para você saber a origem disso. Para você saber como deve proceder. Como está acontecendo no mundo, né? E lá no YouTube, por exemplo, tem muitas informações de médicos renomados. De doutores, né? Na área de medicina. Que sabem orientar muito bem nesta situação que nós estamos vivendo. Então, aconselho vocês a assistirem também essas informações. Para vocês terem... Ficarem mais tranquilos também. Porque, muitas vezes, chega a informação para a gente e deixa... Às vezes, até em órgãos oficiais, em imprensa oficial, eles fazem sensacionalismo da coisa. E deixa as pessoas em pânico. E pode ainda ter erro. Pode ainda ter erro. Conforme ontem. Ontem, passou um carro de som aqui em Tejubá. E, por destruído lá, do locutor, falou que o vírus já estava presente aqui na nossa cidade. O que não é verdade. Foi desmentido depois, pelo outro vídeo que o prefeito mesmo divulgou. Então, foi um deslize lá do locutor. Foi... A pessoa falou de uma maneira, talvez, empolgada. E dizendo que o vírus já estava presente na cidade nossa. E os boletins oficiais dizem que não tem nenhum caso aqui em Tejubá. Então, é isso. Vocês têm que tomar esse cuidado com as informações. Porque as informações podem estar erradas. As informações podem estar corretas. E, para isso, você deve observar as várias fontes. E é isso que a gente aconselha. Então, a TV Tejubá procura sempre transmitir aquilo que é correto, aquilo que é oficial. Tanto é que nós estamos divulgando aqui o boletim oficial da Prefeitura. Sobre todos os dias, eles mandam para a gente, em torno das 17h, 17h30, o boletim oficial do dia. Então, nós colocamos na tarde, a nossa aqui embaixo, correndo, os números oficiais daqui de Tejubá. Então, é isso aí, webespectadores. E mais uma outra coisinha que eu gostaria de falar. que todos, nesse momento de pânico, vamos dizer assim, nesse momento aí de pandemia, né? Não pânico, né? Não é o pânico, mas sim de alerta, né? Que todos se apeguem na maior força do mundo. A força infinita de Deus. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu gostaria de falar. E está na hora de as pessoas se apegarem realmente naquilo que é maior do que tudo. Naquilo que é infinitamente maior. Deus. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. E lembre-se, TV Tejubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal Tejubá, oferecimento SMX Racing Motos Peças, acessórios, preparação e suspensão Tchau, tchau, tchau.